Bola ficou de graça com o Sobis, tentou no meio campo, tentou encobrir o goleiro. Gol! Golaço, golaço, golaço! É gol histórico de Rafael Sobis, antes do meio campo. O goleiro jogou adiantado a partida inteira. E o Sobis com rara felicidade, mandou dali mesmo. Vai buscar lá dentro o goleirão, Rafael Sobis. Golaço do tio Sobis, um lindo gol, um gol raro.